Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo do AFK Drone, personagem novo chegando, hipogeu, vamos ver se vale a pena, não sei se vocês já toparam o que vocês escolheram, mas eu pelo menos ainda estou no meio do caminho, tenho que pensar o que eu vou fazer, mas vamos ver as habilidades dele, ver se realmente vale a pena, se é algo surpreendente, por ser hipogeu, provavelmente não vai ser fraco, mas vamos dar uma lida, ver o que está chegando aí para poder a gente ver se consegue tirar alguma opinião. Então pessoal, estamos aqui no textozinho que eles fizeram para apresentar esse personagem, paesto, acho que é isso, a pronúncia é mais tranquila, né? No vasto continente de espéria, a própria menção aos hipogeus causa arrepio nas espinhas de todos os que ouvem, malignos até o âmago, esses seres cometem atrocidades diárias com um comportamento irritantemente descarado, Hoje, porém, voltamos nossa atenção para uma exceção, vilões completos, tridimensionais e até amados deixam sua marca em inúmeros filmes e jogos, e a equipe de design do personagem do AFK Journey tinha como objetivo entregar um vilão refrescante na forma do faesto, embora os hipogeus sejam muitas vezes simplesmente rotulados como maus e vilões, a equipe sentiu que uma abordagem direta seria muito mundana, para criar um novo personagem intrigante, eles incorporaram alguns elementos de design não convencionais. Seguindo essa filosofia de design, Faesto e o hipogeu, culto e principiológico, surgiu, ele possui uma força formidável, uma mente complexa e uma aparência distinta. Vamos dar uma olhada mais de perto. A skin, eu curti, top, parece as paradas de escorpião aqui, né? Mas ele tem três, bem... Eu acho que tem uma menção em relação a escorpião mesmo. Esquematizador aprendido, Faesto tem o pensamento crítico e a poesia em alta consideração e adora um bom debate. Ele também acha que a vitória através da força bruta não é inspiradora, e em vez disso, ele se deleita em enganar os oponentes com palavras, deixando-os sem palavras enfurecidos, ou orquestrando esquemas que levam a sua própria queda. Ele admira profundamente a inteligência e a sabedoria, ao mesmo tempo que nutre desse preso pela brutalidade e pela estreiteza de espírito. Aí temos algumas imagenzinhas dele aqui, bem bacaninha. Não sei se vocês já viram aí, a gente fez um shortzinho aí com o trailer dele, né? Se você o envolver em uma conversa e encontrá-lo surpreendentemente humilde e educado, você pode formar uma impressão favorável sobre este hipogeu. No entanto, tal percepção seria gravemente equivocada. Apesar de seu comportamento acessível entre os hipogeus, qualquer interpretação equivocada de suas ilusões e formas verdadeiras poderia levar ao resultado aterrorizante. Embora ele tenha um lado arrogante e vaidoso, ele normalmente se emerge quando seus planos intrincados vacilam, provocando seu temperamento artístico a um ponto de ebulição. Uma vez provocadas, as consequências são igualmente insondáveis. Cara, a skin tá bem bacana, velho, top, top, top. Um hipogeu de princípios. Envolver-se em atos malévolos e desencadear o caos sobre o mundo não decorre necessariamente da natureza inerentemente maligna de um hipogeu de ano. Eita, hipogeano. Para eles, é simplesmente uma parte do trabalho. A busca incansável de faesta pela distribuição do mundo é apenas uma expressão do seu profissionalismo. Sacanagem. Verdade seja dita, ele não nutre muito interesse em más ações. Abraçar o manto do mal é seu dever e seu sustento. Ele permaneceu dentro do túmulo do Senhor do Crepúsculo todo esse tempo para cumprir suas obrigações. Spoiler, hein? Durante sua internação, ele não teve a oportunidade de ler qualquer poesia ou literatura, despojando assim um dos poucos prazeres de sua vida. Pode-se sentir pena de um indivíduo detestável como ele? Competências de Faesto Conhecido como o ilusionista abissal, Faesto, como seu título sugere, se destaca por criar ilusões para enganar os outros. Uma característica totalmente incorporada em seu conjunto de habilidades. Eco Fútil A habilidade ultimate do Faesto consiste em efeitos passivos e ativos. O efeito passivo concede-lhe uma ilusão idêntica no início da batalha, confundindo os inimigos e encobrindo a realidade em ambiguidade. Essa ilusão pode causar dano e liberar habilidades, enredando ainda mais seus adversários em perplexidade. Após a ativação, a cauda de escorpião, como eu falei, de Faesto se enrola ao seu redor, coletando energia antes de empurrar explosivamente para fora e perfurar o solo, causando dano devastador e aoé a todos os inimigos próximos, enquanto também restaura seu próprio HP. Uhul! É como se ele afastasse a galera e aí recuperasse o HP. Olha os espetos aqui. E no caso, a passiva, no início da batalha, ele vai ter uma duplicata, né? Eu gosto muito dessas habilidades que você traz mais alguém, que você suma alguém, porque você povoar o campo de batalha é uma estratégia interessante. Contrato Vermelho Essa habilidade também apresenta efeitos passivos e ativos. Em seu estado passivo, no início da batalha, Faesto forjará um pacto com a unidade amiga atrás dele, concedendo-lhe certos buffs, mas também exigindo uma pequena quantidade de HP do aliado. Afinal, a barganha é um ponto forte entre os hipojanos. Quando essa habilidade é ativada, o trio de caudas de escorpião de Faesto atacará consecutivamente um inimigo à frente, causando dano três vezes seguidas. Imagine aqueles ferrões mortais chicoteando como chicote, é sacanagem. É doloroso só de imaginar. Então, ele tem tipo aquela corrente do Toran, né? Ele vai bufar a pessoa, mas vai pedir um pouquinho de HP aí em volta. E quando for ativada, ainda vai dar as perfuradas com a cauda de escorpião. Vamos lá. Picada viçosa e lasqueira. Quando essa habilidade é implantada, Faesto passará a usar suas caudas de escorpião para picar um inimigo à sua frente, causando dano e aplicando veneno paralisante, fazendo com que o alvo seja envenenado por um certo período. Ah, pensei que ia paralisar, tipo dar um stun ou alguma coisa assim. Sussurro nebuloso. A habilidade única de Faesto é verdadeiramente notável. Operado como um tanque de linha de frente, se os inimigos visam erroneamente sua ilusão em vez da sua verdadeira forma durante o combate, a ilusão se transforma em um miasma negro e lança um ataque feroz contra o inimigo, infligindo danos consideráveis e causando tonturas. Ao encontrar Faesto no campo de batalha, tem a máxima cautela em discernir a realidade da ilusão. É, meu amigo, isso aqui... Esse carinha tá parecendo roubado, mas como vocês sabem, free-to-play não vai ter acesso fácil a esse cara, não. Faesto é um novo personagem fundamental que aguarda os jogadores na cativante história da temporada Song of Strife, recém-introduzida na versão 1.1.15. Magistrados podem recrutá-lo através do empório ou utilizando a estação Stargaze. Não perca, mergulhe e mergulhe na aventura hoje. Cara, o personagem é interessante, certo? Pelo que eu tô vendo, tem uma quantidade de dano absurda e é meio tanque e recupera a vida. Só que como vocês sabem, o acesso aí pro Geo não é uma coisa muito simples, né? Então, não sei quando é que a gente vai ver esse cara em nossas contas, ok? Quero saber de vocês o que é que vocês acharam desse cabra aí. E se vocês vão abandonar o que vocês estão upando, né? Pra poder upar ele. E qual vai ser a estratégia de vocês? Joga aí nos comentários pra gente saber. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o personagem novo, Faestro. E espero a opinião de vocês. Até a próxima. E aí 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 Tchau.